Música Embanhada na aspiração do planeta, uma torrente que irradia a vida, Excalibur, a espada do planeta Terra, girar para aqueles que ameaçam a mesma. Sabe, a coisa da qual eu mais sinto orgulho em minha vida, foi eu ter sido capaz de organizar um time tão foda quanto esse. Você não acha, mestre? Meu intelecto, menina, tu és a universal, alcançou seu ciclo. Eu posso ser pequena, mas ainda continuo a fazer o que precisa ser feito. Não é assim que nós seres humanos somos? Aquele que dissolve o mal e todas as feridas, nossa gloriosa terra natal. Avante ao guardiões da tábua redonda, Rondon Avalon! Senhor! Gennelot! Combina com você, combina! Que piada. Você realmente acredita que a vida tem alguma substância? Olá, mestres da Caldeia BR! Eu sou a verdadeira serva dos seis anos de aniversário do canal KBR! Arco-Aid Brunestude! E aí, surpresos? Me empresta aqui, tá? Gennelot! Super chute na verdadeira versão! Qual é o problema? Se eu! Gennelot! Te achei! Salvo na mira! Aqui vai... A verdadeira sessão! Teneira sessão! Teneira sessão! Amém.